Desfoca Ou ele vai ter que... Fala logo, fala logo! Para! Ou ele vai ter... Não, sério... Calma aí cara, calma aí Para agora! Não, tá bom, eu vou riar Hoje eu fiz um desafio pro Makarov Que o que? Se ele não fizer Ele vai ter que o que? Pagar, ele vai passar vergonha no Twitter